Você só vai ser uma pessoa livre de verdade o dia que você naturalizar a rejeição. Eu não tô falando pra você se acostumar, eu não tô falando pra você gostar, eu não tô falando pra você curtir e ser feliz com a rejeição, eu tô falando pra você naturalizar a rejeição. Se eu entendo que a rejeição é uma parada completamente natural, que faz parte, que todo ser humano tem o direito de me rejeitar, eu chego numa menina, ela não tem a obrigação de gostar de mim, ela não tem a obrigação de gostar de ruivo se ela gosta de moreno, ela não tem essa obrigação, ela faz o que ela quiser, desde que ela seja educada, né? Vamos lá, e os caras também, vamos ser educados com a parada. Então, por exemplo, Oi moça, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu gostei de você, eu te achei minha cara, sabia? Vamos trocar uma ideia? Obrigado, eu tô tomando minha cerveja aqui. Chega num grupo de pessoas, E aí galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme, vim aqui me apresentar, sou de fora, vim fazer amizade com vocês. Ô Guilhermão, então? Então a gente já tá vazando. Ô beleza, tudo bem? Um abraço. Você só vai ser livre quando você naturalizar a rejeição, tá ligado?